Salve, salve rapaziada, beleza? A pedido do João Honorato aí, ó Inscrito no nosso canal aí, pediu pra gente fazer um vídeo aí, ó Em detalhes Dessa GSX Braba do Urts aí, mano GSX 750 Essa moto tá forte, hein, mano Cê é louco, papai Moto tá forte do Urts, hein, mano Moto, nave, mano Nave Não posso falar qual o segredo dela, né Ela tem um segredinho aí, por isso que ela é tão forte assim Porque o original, não sei se é original O Hornetão vai levar pau não, hein Mas beleza, beleza Não posso falar o segredinho do Urts não Se ele permitir Ele pode comentar aí no canal, né Ele comenta aí no canal O segredinho que essa GSX 750 tem Porque, mano A moto é muito forte, a minha Hornet É remapeada, toda mexida Mano, tá com 92 Cavalos na roda Aí não, não, não pega, mano Ele falou que no último vídeo Que a gente fez Que foi o peguinha que a gente tirou Eu dei 252 na Hornet ali, ó 252 Ele falou que deu 258 E ela limitou Só que ela tá sem remap, né Só que ela tá sem remap, né Ela tem umas coisinhas que é segredo do outro Mas ela ainda não tem um remap Então você imagina Essa moto remapeada, papai Você tá doido Essa moto remapeada aqui Vou falar pra você, cara Nem MT-09 pega Nem MT-09 pega, pai Ela tá dando 258 Limitando Imagina remapeada, mano Você tá doido Então esse é o vídeo aqui em detalhes Que o João Honorato pediu Escrito aí Então se você tem algum vídeo Que você quer que a gente faça também Rapaziada Dá um toque aí Comenta aí Igual o João Honorato fez Comentou Comentou aí no vídeo Pediu Vídeo em detalhes aí Da GS Lutz Beleza? Se tiver algum vídeo aí Que você quer que a gente faça aí também É só vocês comentar aí Que a gente Que a gente vai fazer Pra vocês aí, beleza? Olha aqui a parte de baixo Aqui também, ó Tá nave, rapaziada Nada, nada, nada A moto nem tá impecável, mano Tá impecável Chique demais mesmo Ó 017 de Rio Preto Vai, vai, brinca E é isso aí, rapaziada O vídeo tá aí Valeu aí o João Honorato Que pediu aí pra gente Tá fazendo esse vídeo aqui Em detalhes Da GS GSX-E 750 Do Udus Pra ver, irmão, mano Mano, essa moto aqui Eu vou falar pra você, cara Depois que ele remapear Ela acabou Aí já era Aí o Hornetão Pai, abraço Não pega mais não Aí é Tchau, obrigado Mas beleza, rapaziada É isso aí Fiquem todos com Deus Fiquei aquele like aí Ajuda nós demais Se inscreve aí Dê essa força pra nós Fechou? E é isso aí Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo Valeu e fui Fiquem todos com Deus Fiquem todos com Deus E aí Fiquem todos com Deus